Fala galera, aqui é a Sina Aria e vamos finalmente conhecer o primeiro jogo grátis e misterioso da Epic Games Store deste ano. Caso você caude paraquedas aqui neste vídeo, saiba que na semana passada a Epic Games anunciou que o jogo grátis dessa semana seria um jogo misterioso. Isso fez com que todo mundo ficasse especulando sobre qual seria esse tal jogo misterioso. Mas agora é hora da verdade. O jogo grátis misterioso da Epic Games Store é o Borderlands 3. Exatamente isso. Lançado originalmente em 2019 pela 2K, Borderlands 3 foi o quarto jogo da franquia de Borderlands que foi lançado pela Gearbox Software. Borderlands 3 traz novas missões que dão continuidade à história da franquia, além de várias novas armas, novos inimigos, novos planetas com mapas bem extensos, além de um modo cooperativo online para fazer as missões com seus amigos. Cada personagem também possui a sua própria árvore de habilidades, personalizações e também itens específicos, deixando assim a gameplay bem diversificada. Vale lembrar que lá em 2019, Borderlands 3 foi um dos primeiros e grandes lançamentos exclusivos de 6 meses na Epic Games Store, no qual ele foi lançado para PC apenas na Epic Games em 2019 e depois de 6 meses foi lançado também na Steam, onde atingiu mais de 90 mil jogadores simultâneos. Borderlands 3 não é um jogo tão caro quanto foi o NBA durante os jogos grátis misteriosos do ano passado, no qual já foi possível comprar Borderlands 3 por cerca de 25 reais na versão base, e a versão Ultimate geralmente já saiu por 43 reais quando teve desconto de cupom na Epic Games, tá? Isso faz com que muitos já possuem esse jogo. Vale lembrar também que o pacote Borderlands The Handsome Collection, que possui jogos Borderlands 2, Borderlands The Pre-Sequel e todas as suas devidas DLCs, já foi entregue de graça pela própria Epic durante os jogos misteriosos de 2020, dois anos atrás. E mesmo sendo lançado em 2019, Borderlands 3 não é um jogo extremamente pesado, porém, não está disponível no catálogo do GeForce Now e possui legendas em português do Brasil. Bom, desta vez a Epic Games esforçou muito e não deixou vazar antes da hora esse jogo grátis, igual aconteceu nos últimos anos, né? Eu acabei de pegar a informação do jogo grátis uns 30 minutos aqui antes de postar esse vídeo, beleza? Bom, Borderlands 3 ficará disponível para resgate permanente na Epic Games Store até o dia 26 de maio, na próxima quinta-feira, e você pode resgatá-lo tanto através do site ou no próprio launcher da Epic Games Store no seu PC. E dessa maneira, a Epic continua com uma grande parceria com a Take-Two, né? No qual, em todos os anos de jogos grátis misteriosos, a Epic tem entregado pelo menos um jogo que tenha relações com a gigante dos jogos, né? Porque já tivemos aí no mesmo período em jogos grátis misteriosos, em outros anos, games como GTA V, Civilization VI, Borderlands e NBA, e Borderlands 3 agora entra na lista dos jogos da Take-Two que foram disponibilizados de graça na Epic Games Store. E você, o que você achou desse jogo grátis? Vai jogar pela primeira vez ou já tinha comprado em algum momento anterior? Comente aí embaixo. E lembrando que eu vou jogar esse game grátis hoje à noite em live no nosso canal da Trovo, tá? E sempre rola jogos grátis para quem assiste as lives. O link está aí na descrição deste vídeo. E sim, se preparem porque a loja da Epic deve ficar fora do ar o dia inteiro como sempre, tá? Então tenham calma porque esse jogo vai ficar disponível até a semana que vem, beleza? Bom, e a Epic Games também já aproveitou aí para revelar o jogo grátis da semana que vem. E se preparem, pois o próximo jogo grátis também será um jogo misterioso. Exatamente isso. Aparentemente a Epic vai manter esse negócio de jogos grátis até o final da Mega Sale, lá no dia 16 de junho. Então teremos aí provavelmente mais uns dois ou até mesmo três jogos grátis misteriosos até a metade ali do próximo mês de junho, né? Então se tivermos alguma novidade aí sobre spoiler, vazamento ou qualquer coisa sobre o próximo jogo grátis misterioso da semana que vem, eu vou trazer o quanto antes para vocês aqui no canal. E também a própria Epic Games já anunciou a Mega Sale da Epic, a Mega Promoção, que vai começar ainda hoje, meio-dia na hora que eu estou postando esse vídeo, até o dia 16 de junho. No qual, dessa vez, teremos cupom de 25% de desconto. Exatamente isso. A Epic Games fez uma mudança e não vai oferecer o cupom de 40 ou 50 reais fixo. A loja vai oferecer cupom de 25% de desconto. Ou seja, isso significa que, caso você coloque no seu carrinho um game que custe 100 reais, você vai receber 25 reais de desconto e não 50 reais de desconto, igual nas últimas promoções. Bom, a Epic Games já postou sobre isso aqui. Isso aqui não é vazamento. A própria Epic Games postou essa informação por volta das 10 horas da manhã de hoje. Então já temos aqui Mega Promoção da Epic. Podemos ver aqui mais informações. Quanto será a Mega Promoção até o dia 16 de junho? O que tem no cofre? Bom, ela falou que vai ter jogo grátis até o final do mês de junho, também até o final da Mega Promoção. E daí descendo aqui temos, vai ter cupom na Mega Promoção? Sim! A cada conta na Epic receberá automaticamente o cupom de 25% de desconto para ser utilizado na Mega Promoção. O cupom de 25% de desconto só pode ser usado em jogos já lançados na Epic Games e ele pode ser usado em compras únicas ou em compras com vários jogos no carrinho que custem mais de 75 reais. Ou seja, o cupom de 25% de desconto que será aplicado automaticamente em qualquer compra que tenha mais de 75 reais no carrinho, tá? Então se você adicionar um game ou vários jogos por até 75 reais no carrinho, o cupom de 25% de desconto será aplicado automaticamente. Como a Epic Games mudou aí essa forma do cupom, não vai ser mais o cupom de 40 reais fixo, esse cupom pode dar alguma bugada na cabeça do pessoal para fazer as contas. Então, se você tem interesse em usar esse cupom, fica tranquilo porque hoje à tarde eu ainda vou postar um vídeo sobre essa promoção. E daí eu vou trazer para vocês as melhores opções para usar o cupom de 25% de desconto, tá? Então, esperem o vídeo que eu vou postar hoje à tarde, eu vou fazer vários testes para testar se esse cupom é infinito ou não. Eu vou testar vários jogos aí para ver como que vão ficar os preços, porque não vai ter tanto jogo barato igual nas últimas promoções. Porque o cupom de 25% de desconto, ele não vai ser tão incisivo igual o cupom de 40 reais direto, né? Mas fiquem tranquilos porque eu vou fazer outro vídeo ainda hoje à tarde e trazer atualizado aqui para vocês as melhores opções para gastar esse cupom da Epic Games Store, beleza? Mas se você for comprar alguma coisa aí de antemão na Epic, peço que utilize a nossa tag de criador GameplayScass na hora do carrinho para ajudar o canal. A tag é exatamente igual o nome do canal, beleza? Bom, aproveitando aqui a parte final desse vídeo de jogos grátis para avisar vocês de que o Call of Duty Vanguard poderá ser jogado simplesmente de graça até o dia 24 de maio em todas as plataformas PC, Playstation e Xbox, incluindo todos os mapas recém-lançados para o game. A gratuidade não é permanente e após o dia 24 de maio é necessário comprar o game para continuar jogando. Bom, para jogar Vanguard de graça no PC basta acessar o launcher do Battle.net no seu computador e procurar pelo banner do jogo grátis lá dentro da plataforma. E para jogar nos consoles pode ser que você precise aí de assinaturas como a Live Gold ou a PS Plus para acessar o modo multiplayer, beleza? Bom, para jogar no PC é só você abrir o launcher do Battle.net aqui ó, assim que você abrir e fazer o seu login já aparece esse banner Call of Duty Acesso Grátis 18 a 24 de maio. Daí é só clicar nesse jogo de graça agora, daí vem aqui e clica no experimento de graça e você faz aí o download e a instalação do game na sua consalgada Batata Gamer, beleza? Caras, é brincadeira né? Todo mês a Activision está liberando acesso grátis desse game. Quando é que eles vão dar de graça esse game? Cara, dá logo de graça mano, ninguém joga esse game. Aparentemente esse Call of Duty flopou muito ou não tem nenhum jogador ativo atualmente. Você joga Vanguard ou outro Warzone que é grátis? Eu acho que o próprio Warzone matou de vez a franquia de Call of Duty. Comente aí embaixo o que você acha sobre Call of Duty Vanguard. Bom rapaziada, é isso, esse foi o jogo grátis misterioso. O primeiro grátis misterioso da Epic Games de 2022. Comente aí embaixo o que você achou sobre o jogo grátis da Epic. Lembrando que também teremos aí o cupom de desconto. Vou trazer outro vídeo ainda hoje aqui no canal, então fica de olho aí. Ative a inscrição e o sino de notificações para não perder o vídeo que eu vou postar ainda hoje à tarde. Trazendo as melhores opções para você gastar o cupom de 25% de desconto. O novo cupom na Epic Games Store, beleza? Lembrando que aí embaixo no comentário fixado na descrição do vídeo eu vou deixar vários links úteis para vocês. Também fazemos lives quase todos os dias na Trovo, trovo.live.gameplayscassi. Você pode ganhar jogos de graça assistindo as nossas lives. E também deixe o like e compartilhe o vídeo com os amigos caso você tenha gostado aqui do conteúdo, beleza? Bom, espero ver vocês na próxima. E falou, um grande abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho